Madrugada a cidade dorme e eu só, muito só, pensando em você Olho a rua da minha janela, tão deserta, sem ninguém Assim como eu, o clarão da cidade ilumina o meu rosto Mas não clareia a tenumbra dessa solidão Você é a saudade que brilhou em minha vida Fugiu de mim, deixou no escuro o meu coração Acorde amor, vem pra mim, vem me amar Sai dessa cama onde você está E vem dormir no meu corpo que está em chamas Vistou a roupa que estou te esperando Sinta por dentro quem está te amando Cuida um pouco de mim Me ama, me ama